O Pato Futsal encarou o Minas no Dolivar Lavarda, penúltima rodada da primeira fase da Liga Nacional. Aos 4 minutos, Johnny acelerou e Ian tabelou com Sinuê. O Camisa 10 tentou duas vezes para fazer 1x0 o Pato. Mas o Minas também queria jogo e buscava as finalizações. Neste toque de Robério, Vini Causa ficou com a bola e avançou. Também tentou duas vezes para empatar o jogo 1x1. Na reta final do primeiro tempo, Barão acertou travessão de Anderson, mas nada de gol. Na volta do intervalo, Minas atacando. Mas o Pato que conseguiu o gol, Gedi para Sinuê que conseguiu espaço para encontrar G embaixo da trave. Gol do Pato com G, 2x1. O Minas veio com o goleiro linha e deu certo. Everton recebeu no fundo e empatou o jogo 2x2. Apesar das chances no final, o jogo terminou em 2x2. O Minas em oitavo na tabela e o Pato agora classificado em décimo terceiro.